O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, atendeu o pedido do município de Joinville, em Santa Catarina, para suspender nova licitação do Complexo de Esporte e Lazer Expovil. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ordenou o encerramento do atual contrato de concessão e a promoção de um novo processo licitatório até 10 de junho de 2020. O município de Joinville, no pedido de suspensão feito ao Superior Tribunal de Justiça, alegou que com a manutenção da decisão do TJ catarinense, poderá sofrer processos indenizatórios, se tiver que romper o contrato de 25 anos feito com a empresa que atualmente administra o Complexo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, disse que, de fato, a decisão do TJ catarinense pode causar grave lesão à economia de Joinville. Para Noronha, ficou comprovado que o Complexo Expovil estimula diversos setores da economia local e também propicia um desenvolvimento para o município. A decisão do TJ catarinense está suspensa até o julgamento do recurso especial sobre o caso. Música 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 Música